Há mais ou menos umas duas semanas eu gravei um vídeo mostrando pra vocês como que a gente pode fazer um peão com palito de dente e uma tampinha de garrafa. Já era uma coisa super simples e super fácil de fazer e que funciona. E hoje eu vou mostrar um peãozinho mais fácil ainda de fazer, com uma tampinha de detergente. E aí, molecada, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de criação, de construção. Se bem que hoje não vai ter tanta construção assim, ô mosquinha chatinha. Hoje, o vídeo de hoje vai ser uma coisa super fácil, super simples. A gente vai fazer uma Beyblade de tampinha de detergente. Então, o que você vai precisar? Uma garrafa de detergente vazia, sem nada de preferência, e que não tenha a tampinha como esse aqui, que é a chata. A tampinha ideal é essa aqui, ó, que tem uma pontinha, que é isso aqui que vai girar na mesa, onde você fizer a sua brincadeira, tá? Então, você vai pegar um detergente que tenha esse tipo de tampinha aqui. Você também vai precisar de um alicate, uma caneta, um bique, qualquer caneta de ponta fina, linha e a parte perigosa. Um estilete ou uma tesourinha sem ponta e sem estar comida pelo cachorro assim também. Então, como tem coisa cortante, apesar de ser super simples isso aqui, eu vou falar pra você, toma cuidado, tá? Não faça isso sem a supervisão de um adulto, que você pode se cortar, você pode arrancar seu dedo fora. É, eu falei isso aí mesmo, a gente tem que causar impacto nas pessoas pra elas entenderem as coisas. Mas vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? É super simples. Eu vou fazer uma demonstração, porque eu não tenho uma garrafa vazia aqui comigo. E eu tô precisando gravar esse vídeo. Você vai pegar a sua garrafa de detergente e vai cortar, vai cortar, vai arrancar a tampa dela aqui de plástico, pra você aproveitar esse pedaço aqui. Você arranca aqui, ó. Arranca e você vai ter a parte de cima dessa garrafinha. E aí, pra arrancar essa tampinha aqui, eu só incluí o alicate aí, porque às vezes você fica puxando e é difícil de arrancar essa tampinha com a mão direto. Então aí você pega o alicate, é, naquela parte de plástico, dá umas torcidas aqui, assim, que vai ter uma parte dura, próximo aqui, ó, a parte de cima da tampinha, dá umas torcidas e puxa. Fica bem mais fácil, né? É só por isso que eu coloquei o alicate nesse negócio. Você pode tentar arrancar com a mão também, vai que você consegue. Mas, basicamente, o seu pion tá pronto. Só isso, assim. Você só precisa disso, essa tampinha. Mas pra brincar com ele, é que tá a questão. O que que a gente vai fazer? Pra isso que serve a linha. Você vai pegar a sua linha, vai pegar um pedacinho, não precisa ser muito grande, não. Você pega um pedaço aí, e aí, você vai fazer o seguinte. Você vai segurar a sua linha em algum lugar aqui e vai enrolar ela aqui nessa parte de baixo do seu novo pião. Porque é isso que vai ajudar ele a girar. Depois que você enrolou bonitinho aqui, o seu piãozinho, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar a sua caneta, que eu falei pra usar. Você pode ir com a tampa ou sem tampa. Vai colocar ela bem no centro aqui, assim, do seu pião, pra segurar ela em pé. E vai puxar com a cordinha. E aí, o seu pião, seu Beyblade, vai ficar girando, assim, igual louco. Até saiu da câmera o negócio. O bicho vai que vai, ó. Olha que belezinha. Gira bastante esse Beybladezinho aí. Vamos fazer mais uma vez? Vou fazer mais uma vez pra vocês verem aqui. Então, a gente pega a tampinha do detergente, segura a linha, enrola ela aqui. Enrola bastante. Opa! Enrola ela bastante aqui. Põe na mesa. Segura com a caneta. Puxa e tira a caneta. Opa, rapaz. Vai sair voando o negócio aqui. Olha aí. Que beleza, olha. Olha como gira. Gira com uma belezinha. E aí, você pode fazer uma disputa com os seus amigos aí. Eles fazem as Beyblades deles. Você pode incrementar, colocar alguma coisa de metal aí pra ficar mais forte a sua Beyblade. E pra esse vídeo é isso, gente. A explicação do porquê que um peão gira, porquê que uma Beyblade gira. Já tem, eu já dei essa explicação, tem num vídeo anterior. O meu vídeo que eu faço um peão com um palitinho de dente e o passarinho berra bem na hora que eu falo as coisas. Enfim, é no videozinho lá com o que eu faço um peão com palito de dente e uma tampinha de garrafa. Eu tenho explicação de como que um peão consegue ficar girando sem cair, né? Quando ele tá girando, ele fica na vertical. É isso, gente. Se você gostou, não esquece de deixar um like. E se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Que aí você vai ter muitos outros vídeos como esse criando algum brinquedo. E tem outros também que eu abro coisas. Vou recomendar alguns vídeos aí. Tá em cartões em volta da minha cabeça, provavelmente. E até o próximo vídeo. Falou!